Música 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 E saia daqui a luaia, que aqui não é seu lugar E saia daqui a luaia, que aqui não é seu lugar Eu não quero beijar aqui, amizade a luaia E saia daqui a luaia, que aqui não é seu lugar E saia daqui a luaia, que aqui não é seu lugar Eu não quero beijar aqui, amizade a luaia E saia daqui a luaia, que aqui não é seu lugar Maria, Maria, melhor לא zero 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.